Música PNTL se taca dala em Rússia Igreja do Motail, Bató Cemitério Santa Cruz, onde celebra o loron 12 de novembro. Comandante da Operação PNTL Município Dili, Inspetor-Chefe G. Luiz Amarala Teten, se coloca membro polisi que o loron 12 de novembro, badala telur resenrua, nos cita cadalan público, hausse Igreja do Motail, atau Cemitério Santa Cruz. Comandante da Operação PNTL. 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 Comandante da Operação PNTL.